Nós estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho de uma loja muito especial aqui de Ponta Grossa, que é a parceira do programa Girando o Mundo. Estou falando da Criativa Pet Agro, que é a maior loja do segmento aqui em Ponta Grossa e toda a região dos Campos Gerais. A Criativa, meus amigos, está há 23 anos aqui no mercado. É uma loja que oferece, como disse, de tudo para você cuidar muito bem do seu pet, seu cachorrinho, seu gatinho, enfim. Seja lá qual for seu animal de estimação, procure a Criativa. Lá você vai encontrar produtos de extrema qualidade para você levar para a sua casa. E a Criativa Pet Agro é a única loja na cidade a oferecer o Pet Wash. E o que é o Pet Wash? É o seguinte, meus amigos, você leva o seu pet, o seu cãozinho, o seu gatinho e você mesmo dá o banho usando toda a estrutura da loja. Desde os produtos que estão disponíveis lá para você dar o seu banho, a parte de equipamentos para secar o bichinho, enfim. Você fica tranquilo ali, você tem uma hora para dar o banho no seu cachorro ou no seu gatinho. Apenas 20 reais e você não faz bagunça em casa, fica tranquilo, vai usar lá a estrutura da Criativa Pet Agro. Então, essa é realmente uma grande novidade. Mas você precisa, é claro, agendar o horário. O funcionamento é de segunda a sexta até as 19 horas e aos sábados até as 17 horas. E é muito simples, basta você ligar e agendar. Terá o seu horário marcado para a hora que você chegar estar tranquilo para você dar o banho lá no seu cachorrinho, no seu gatinho, no Pet Wash da Criativa Pet Agro. Então, olha, gostou da novidade? Apenas 20 reais a hora, lembrando que os produtos são fornecidos lá pela Criativa. Mais um detalhe que eu quero destacar, meus amigos, vocês vão ver nas imagens que estaremos mostrando aqui nesse material. É a linha de aquarismo da Criativa, realmente sensacional. Você tem diversos tipos de aquário, nas mais variadas formas que vão combinar lá com a decoração da sua casa. E um detalhe, são aquários, eles têm equipamentos, tanto para peixes de água doce, quanto peixes de água salgada. E é realmente muito bonito, você vai ver nas imagens. Então, eu gostaria que você realmente fosse lá conhecer a Criativa Pet Agro, uma loja realmente especializada. E como disse, está há 23 anos aqui no nosso mercado. Tenho certeza absoluta que você vai gostar, vai se apaixonar pelo que tem lá. Os bichinhos são realmente sensacionais. Você vai ver a parte de aves também da Criativa. Você tem inúmeras opções lá para levar para casa o seu bichinho de estimação. E além de toda essa variedade que você vai verificar aqui, também ela trabalha com rações. As mais variadas tipos de rações para todos os animais e produtos de excelentes marcas. Então, meus amigos, vamos lá. Por uma razão ou por outra, vá conhecer a Criativa Pet Agro. Fica ali próximo ao cemitério e eu convido vocês. Eu estive lá, realmente é uma loja sensacional. E um detalhe, mais um diferencial da Criativa Pet Agro. Ela atende todos os dias, de segunda a sexta, até as 19 horas. Então, se você tem o seu compromisso de trabalho, você sabe que tem uma hora a mais para ir lá conhecer a Criativa Pet Agro. E no sábado, o atendimento é até as 17 horas. Então, são diferenciais realmente excelentes que a Criativa Pet Agro coloca à sua disposição. Vamos então agora conhecer um pouquinho dessa loja realmente sensacional. Tchau. 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 Obrigado. Sensacional essa arara, realmente. Essa arara, claro, não está havendo. Ela é um animal de estimação lá do Nélio Hickley, que é o proprietário da Criativa Pet Ave. Mas se você chegar na Criativa e quiser conhecer, a arara está ali no seu habitat, ali no seu viveiro. E o Nélio faz questão de mostrar lá, principalmente para as crianças. Afinal de contas, é uma ave que é símbolo aqui do nosso Brasil. Muito bem. Então, por essas e outras razões que você já viu aqui no nosso material que produzimos para a Criativa, vá lá conhecer essa loja. Você tem certeza absoluta que você vai ficar muito satisfeito com o que você vai encontrar lá na Criativa. Nós voltamos já.